Olá, estudantes! Você que estuda, você que assiste, você que lê, que pesquisa e, principalmente, você que participa das aulas Paraná, que prazer imenso trazer aqui mais uma aula para você. Eu sou o professor Varley e aqui, juntamente com a equipe de gravação, nós vamos fazer uma aula bem especial para você. A aula de hoje, ela traz vários objetivos e eu posso garantir para você, querido estudante, não saia daí. Essa é uma aula em que você vai ter uma visão, cara, fantástica da física. Você tem diversos objetivos, mas eu posso sintetizar todos esses objetivos num único objetivo, que é você compreender como é que a física foi organizada, tá? Como é que a física se organizou, tá? Em termos dos conceitos mesmos, dá erros que a física cometeu, dificuldades. Perceba que ninguém nasce sabendo, ninguém acerta sempre. Grandes físicos também erraram, galera. Isso é bem importante você saber, né? Então, assim, é bem importante que você carregue isso para a sua vida. Pessoal, assim, o que você precisa saber para a aula de hoje? Basicamente, pessoal, você tem que compreender, primeiro, tem que ser curioso. E, segundo, você tem que compreender que a física, ela foi desenvolvida aos poucos, tá? Você teve avanços, depois parou, depois avanços e assim por diante. Então, vamos lá, pessoal. Nessa tela, ele fala um pouquinho de tratamento com física quântica. Querido estudante, você, aluno ou aluna, não quer estragar, ser um estraga prazer, você que acredita em terapia com física quântica, você que associa mecânica quântica com religião, só não quer ser estraga prazer. No entanto, é minha obrigação de falar. Pessoal, a mecânica quântica, a quântica falada aí no popular, não tem nada a ver com aquilo que realmente é a quântica. Então, vamos lá. Vamos compreender o que é, como é que surgiu a quântica, o que é física em si. Pessoal, é inegável. A física começa a ser estudada, né? A primeira física, a física dos filósofos, a física aristotélica. Pessoal, muitos erros, tá? Galera, me perdoem, os filósofos ajudaram muito, né? Muito, muito, muito a física. Cara, a física aristotélica foi o primeiro e o início de tudo, mas com muitos erros. A partir dos filósofos, na geração de Newton, pessoal, foi uma geração de ouro. Newton, pra mim, foi o maior, ou um dos maiores, pelo menos, cientistas que a humanidade já teve. Então, ele foi fundamental. E físicos da geração dele contribuíram para que a física fosse entendida. Foi um avanço muito grande, porque os experimentos começaram a ser valorizados. Então, o que acontece? A física tem um salto muito grande. Só que, veja só, a física de Newton é chamada de mecânica clássica, ou física clássica, ou ainda mecânica newtoniana. Pessoal, a da época de Newton. Eles acreditavam que essa física, ela era capaz de descrever todos os fenômenos. Pessoal, eles acreditavam que com as ferramentas da turma de Newton, da geração de Newton, eles acreditavam que eles poderiam explicar todos os fenômenos. Até que eles se arrebentam, né, mais tarde, em meados de 1800 para 1900, eles se arrebentam quando eles tentam explicar esse fato. Qual é o fato que eles tentam explicar? Ó, você pega uma barra de ferro, fria, gelada, se coloca ela no escuro, você não vê. No entanto, se você pegar essa mesma barra de ferro e colocar no fogo, e colocar no escuro, depois, né, deixou um tempo no fogo, quando ela está muito quente, ela começa a emitir luz. A pergunta é por quê? E não vale essa resposta, ah, porque esquentou. Pessoal, por que que, ao esquentar, ele pega uma temperatura e ele começa a emitir luz? Essa era uma questão que os físicos, de meados de 1800, transição para 1800, 1900, eles tentaram explicar. Pessoal, e aí surge um conceito, você pode até pesquisar um conceito chamado radiação do corpo negro. Eles foram tentar explicar esse fenômeno. Daí, para explicar, ó, como é que funciona a cabeça no físico. Olha, ele está emitindo energia, está emitindo energia em forma de luz. Um bom emissor, para ele ser bom emissor, ele tem que ser um bom absorvedor. E aí surge o conceito do corpo escuro, que é um corpo que absorve bem, mas ele também é um corpo que emite bem. E eles foram tentar explicar esse fato. Claro que com as ideias, com as ferramentas da mecânica clássica, da mecânica newtoniana. E eles tentam explicar, pessoal, e acredite, não dá certo. Acredite, eles vão tentar explicar, pessoal, não bate, nada funciona. Olha só esse gráfico. Eles já sabiam que, para pequenos comprimentos de onda, a frequência é grande. E eles já sabiam que frequência grande tem que ter grande energia. Então, para pequeno comprimento de onda, a frequência é grande, a energia tem que ser grande. A previsão da mecânica clássica é esse pontilhado. Só que o experimento ia lá, dava um salto e cair. O experimento ia aqui, dava um salto e caía. E aí, pessoal, eles viram que quando chegava próximo do ultravioleta, a teoria e o experimento não batiam. Por isso que eles chamaram de catástrofe do ultravioleta. Pessoal, eles cometeram um erro. Qual é o erro? Na cabeça deles, a matéria emite radiação continuamente. Por exemplo, você chega perto, você coloca uma costela para assar no domingo. Oh, delícia! Você coloca lá uma costela para assar no domingo. Na cabeça dos cientistas newtonianos, né, da mecânica clássica, eles pensavam que a costela absorve a todo instante o calor. A radiação, ela chega continuamente. O Brasido manda a radiação continuamente e ele vai absorvendo continuamente. Pois é, não é assim. Não é assim. Aí, pessoal, surge um cara chamado Max Planck. O cara, o pai da mecânica quântica. Ele, pessoal, ele foi um cara, um alemão, Max Planck, e ele simplesmente fez essa hipótese. Claro que ele fez um pouquinho de manipulação, né, de pessoal de matemática, porque os caras da mecânica clássica, eles chegaram na matemática também. Ele deu uma ajustadinha, mas ele considerou este fato, que a energia, ela é emitida descontinuamente. A energia, ela é emitida descontinuamente. E também, ela é absorvida descontínua. Lembra do exemplo da costela? Então, você coloca lá a costela no domingo para assar. O Brasido, ele libera uma quantidade de energia, para. Depois, ele libera outra, para. Agora, a costela, chega uma quantidade de energia, ela absorve. Chega a outra, ela não absorveu. Vai chegando, acumulou. Aí, ela absorve. Aí, chega, chega, acumulou. Daí, ela absorve. Então, a emissão e a absorção são de modos descontínuos. São discretos. São aos saltos. E aí, ele idealizou isso e, pessoal, e daí, sim, o experimento bate com a teoria. Quando ele faz isso, pessoal, cuida, tem um fato. Comentários de universidade, de universidades, que nem ele acreditou muito na teoria. E aí, o Einstein falou, cara, se está certo. Porque o Einstein foi explicar o fenômeno do efeito fotoelétrico e usou essa mesma ideia. E deu certo. Falou, não, se está certo. A energia ocorre de maneira descontinua, os saltos. Pessoal, os quantos de energia. Então, essa energia que sai, ele chamou de pacotes. Os prótons, ele chamou de quanto. E aí, os quantos, pessoal, deu origem ao termo quântica. Os quantos de energia, mecânica quântica. Aí, surge a ideia da mecânica quântica. Pessoal, dá para calcular até a energia emitida. Galera, a energia emitida depende da frequência e da constante de Planck. Tem até o N na frente. O N, que é o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Esses níveis estão lá na camada K. É o nível de energia. Para pular para a camada M, aí você saltou de camada, você está no outro nível. Para você, estudante do médio, o N não precisa aparecer porque o N é 1. Então, a equação fica a energia igual a HF. Pessoal, o H é a constante de Planck, 6,63, as 10 a menos 34. Pessoal, o F é a frequência medida em hertz e assim por diante. É energia em joule, tá? Beleza? Ah, pessoal, só um detalhe. Não vou deixar passar batido. É 6,63. É 6,63. Não, está certo. Está tudo certo. Desculpa aí, tá? Então, assim, pessoal. Essa constante de Planck, tudo isso nós vimos. E agora, pessoal, veja. Só para você compreender. Então, esses fenômenos, eles, através do estudo da emissão e da radiação, deu origem à mecânica quântica. Pessoal, lembre-se, Einstein, ele veio com a ideia dos fótons, né? Ele confirmou a teoria que a luz tem um feixe de partículas. Então, veja como a física convergiu para um único ponto, né? Radiação. A luz não deixa de ser uma radiação. E pensando nisso, vamos fazer uma atividade? Ele fala o seguinte. Com relação à radiação do corpo negro, em algumas linhas, descreva o problema encontrado pela mecânica clássica. Pessoal, em cima disso que você ouviu, em cima do que nós vimos até agora, você terá um tempinho. Descreva um pouquinho sobre a radiação do corpo negro. Você terá um tempo e, no retorno, nós vamos fazer a correção dessa atividade. Música Amém. 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 Então, pessoal, vamos fazer a correção dessa atividade? Qual foi o problema da mecânica clássica, pessoal? Ela considerou a emissão de modo contínuo. E a emissão e a absorção não ocorrem nesse modo. Tá? Eu quero fazer algo aqui que você vai entender. Pessoal, pensa na mecânica clássica, tentando explicar isso, como uma rampa contínua. Sabe aquela rampa de acesso? E a mecânica quântica pensa numa escadaria. Você vai aos saltos. Então, a mecânica clássica prevê a emissão e a absorção continuamente. A mecânica quântica, ela pensa a emissão e a absorção descontinua, aos saltos. E aí, pessoal, é claro, né? É claro que a mecânica quântica, então, prova que a mecânica clássica não serve para você estudar algo dentro do átomo. Beleza? Pessoal, é claro que aqui nós podemos, então, comparar um pouquinho, né? É, falar um pouquinho da mecânica clássica, aquela ideia dos quanta, né? Veja como casa. A mecânica clássica, lá, Newton já tinha aquela ideia de a luz ser um feixe de partículas. O Einstein, ele comprova isso ao explicar o efeito fotoelétrico, né? Porque se a luz consegue arrancar elétrons, a luz, ela tem que se comportar como partículas. Pessoal, e o efeito fotoelétrico é isso aqui, né? A luz vem, bate num material condutor e ela ejeta um elétron. Pessoal, lembre-se que parte da energia que vem com a luz, o material absorve. A placa absorve. Então, não é qualquer luz que arranca e não é qualquer material que deixe o elétron sair. Então, o Einstein ganhou um prêmio Nobel, pessoal, porque ele falou o seguinte, ó, a energia com que o elétron sai é igual à energia da luz menos o que a placa absorveu. Pensa nessa letra grega, o Φ, pensa ele do outro lado. HF é a energia da luz. Então, a energia da luz que a luz chega é igual à energia cinética com que o elétron vai sair, mais o quanto a placa absorveu. Cara, ele explicou o efeito fotoelétrico em cima dessa equação e ele ganhou um prêmio Nobel de Física de 1921. Ele explicou em 1905 e ele ganha o Nobel de 1921. Que bacana, né? O Einstein deveria ter ganhado mais de um, né? Pessoal, mais fazer o quê, né? Tem todo um jogo aí por trás, né? Naquela época, ainda mais naquela época, né? Então, vamos lá. Pessoal, lembre-se, ele ganhou o efeito fotoelétrico e ganhou um prêmio Nobel ao explicar o efeito fotoelétrico. E acima de qualquer coisa, pessoal, lembre-se, um detalhe importante, ele comprovou que a luz é um feixe de partículas. Que bacana, pessoal. Algumas aplicações do efeito fotoelétrico. Pessoal, simples assim, as placas solares. Placas solares, pessoal, qualquer célula solar, né? Utiliza a energia do Sol para arrancar elétrons, para canalizar, e desse modo você tem corrente elétrica. Pessoal, para irmos para o fim dessa aula, vamos fazer uma atividade? Ele falou o seguinte. Tendo em vista os conteúdos estudados na aula, no efeito fotoelétrico, a luz é considerada uma onda ou partícula? Como a teoria dos quantos de Planck e a descrição do efeito fotoelétrico, feito por Einstein, engatilharam o início do desenvolvimento da mecânica quântica? Organize suas ideias, faça um pequeno texto de seis linhas para responder as questões. Pessoal, fale sobre o efeito fotoelétrico. Relacione a teoria corpuscular com a radiação do corpo negro. Você terá um tempinho e, na sequência, nós vamos retornar com a solução desse exercício. Música 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 Então, pessoal, vamos fazer a solução dessa atividade? Falar sobre a radiação do corpo negro e relacionar com a teoria corpuscular e falar do efeito fotoelétrico. Vamos lá. Efeito fotoelétrico, né? A luz tem a capacidade de arrancar elétrons porque a luz se comporta como partícula. Então, ela vem, ela bate e ela consegue injetar o elétron, tá? Um outro detalhe, falar um pouquinho da radiação do corpo negro. Ao explicar a emissão da radiação, pessoal, surge a ideia das partículas, dos quantos, dos quantos de energia. Pessoal, só que esses quantos de energia, eles saem com uma certa frequência, daí remete a onda, certo? Pessoal, então repare como todos os conceitos, eles convergem para algo muito, muito complexo. A luz se comporta como onda, a luz se comporta como peixe de partícula, dependendo do momento, tá? Ela se comporta de um, dependendo do momento se comporta do outro, tá? Então, essa, pessoal, essa aula, ela diz bem isso. É uma aula bem complexa, mas eu espero que você tenha gostado, pessoal, eu espero que você tenha entendido. Então, o que nós vimos hoje? Pessoal, de um modo bem simples, nós vimos, então, que há o início da mecânica quântica. A mecânica clássica não conseguiu explicar a emissão e a radiação de energia, e a mecânica quântica, então, ela consegue entrar lá dentro e ela consegue explicar tudo isso. Vimos que a luz se comporta como partícula e como onda, e essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até uma outra oportunidade. Tchau, tchau.